Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu programa preferido de caminhonetes do YouTube. Moçada, somos uma mecânica especializada na manutenção das brutas 4x4 deste nosso Brasil varonil. Temos um portfólio, temos um portfólio não, temos uma abrangência maior com a marca Toyota. Não obstante, isso não nos impede de trabalharmos com todas as marcas 4x4. Pode procurar no nosso canal aí, tem até, tem Doge Run, S10, Nissan, Triton, Range, Maroc, tem de tudo aí moçada, beleza? Muito bem. Hoje vamos fazer um protocolo Águia para vocês conhecerem na Hilux modelo Tubarão. Hilux 2017, vocês vão acompanhar agora uma revisão Lite, a revisão pacote básico aqui na Águia Automecânica, moçada. Caminhonete já está no elevador, milionário, já agarrou na orelha. Como vocês conhecem o nosso padrão, moçada, capa vermelha nos paralamas, caminhonete erguida no elevador. E o milionário como é o Mr. Hilux, ele já soltou o óleo do motor. Esse é o milionário, menino de ouro da oficina. Olha, moçada. Olha o óleo do motor que saiu, certo? Bem queimado, bem preto, isso é natural. Ele já soltou, já trocou o bujão, certo? Já trocou o bujão não, trocou a vela de vedação e já limpou aqui a travessa, moçada. Deu cárter com o spray limpa contato, viu? Por isso, moçada, que fica limpinho assim, ó. Você está vendo como é que está limpo? Está tendo um vestígio de óleo ali? Foi limpado com limpa contato, moçada. Deixa eu ver se ele já trocou o filtro, não. Ainda não trocou o filtro. Olha lá, vai ter sido trocado o filtro do bujificante. Esse aí na tela, ó. Olha lá. Esse aí na tela. Aqui. Vamos trocar o filtro do bujificante, o filtro de combustível, o filtro de ar do motor e o filtro de cabine. A caminhonete, quando chega na oficina, vai fazer a troca de óleo, moçada. Olha como está a cruzeta. Está vendo? Seca. Certo? Não tem graxa. Então ela chega até nós. E nós fazemos o protocolo AG, que consiste também em lubrificar os cardãs. Com graxa azul. Graxa azul é a nossa forma de trabalhar. A gente trabalha com graxa azul, moçada. Então a graxa... Com a nossa experiência aqui, a que mais aguentou pancada foi ela. Vocês estão vendo? Olha como é que chega o cardã. Chega dessa maneira aí, ó. Daqui a pouco vocês vão fazer o contraponto, como chega o cardã e como ele sai. Beleza? Essa Hilux aqui, ó. 2017. Etiqueta do cardã. 28 de 10 de 2017. O dia que fizeram esse cardã dianteiro. Número original 37140 0K162. Beleza? Hilux 2017. Famosa modelo tubarão. Tem até um touco aqui, ó. O milionário vai tirar ele daqui. Por que, moçada? Esse touco, ó. É um tijolo. Na verdade, você tira aqui esse negócio aqui. Eu não sei o que é. Tá vendo? Porque esse que vai ficar... Ficar, ó. É... Pode... Até furar o tanque. Fica aí... Obstruindo aí, beleza? Ó. Feito pra dentro aqui. O milionário Mr. Highland. Eu queria dar um jeito de tirar. Aí a gente... Ó, o milionário tirando o filtro, moçada. Ele comprou uma garra do Robocop agora, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês a ferramenta do milionário. Ele já botou no carrinho dele e falou que é dele. Vou botar na sua frente de novo a câmera, gente. Olha lá. Na orelha. Pegou na orelha dele aqui o fio, moçada. Olha lá, moçada. A garra dele pra soltar filtro, ó. Aí, moçada. O milionário pegou outra chave do Robocop aqui, ó. Abre ela aí, gente. Pra vocês verem como é que é o negócio. Aí, ó. Ó, a máquina. Tcham. Vamos lá agora. Vamos ver agora essa aqui, essa aqui, moçada do BBA. Opa. O fio 30 é embaçado, moçada. Olha lá. Olha lá, moçada, que filtro embaçado. Mas não para o milionário. O Mr. Hilux, moçada. Isso aí, moçada. Aqui eu vou te falar, viu. Quando ele liga o modo milionário. Modo selvagem, né, moçada. Ele liga o modo selvagem. Ó, moçada. Você solta o filtro, vai sair um pouco de óleo. Deixa escorrer esse óleo aí, ó. Netão, tá sujando a travessa do chachis. Pois é, moçada. Tá sujando a travessa do chachis. Do chachis. Fala chachis bem rápido. Chachis. Chachis, chachis. Tá me tirando, hein. Moçada, a travessa do chachis. Tá sujando. Mas eu já ensinei pra vocês que o problema nunca está no problema. Está na solução. O problema é a gente deixar sujo. Nesse caso aqui, a gente vai escrever o milionário depois. Ele dá aquele talento com limpa contato. Beleza? Aí, moçada. Óleo, filtro trocado. Certo? Muito bem. Deixa escorrendo ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as ferramentas. Vocês viram? Essa ferramenta aqui, ó. As duas teve trabalho. Essa aqui, ela tanto solta o filtro. Tá vendo? Ó, tanto solta. Quanto aperta, se for preciso, ó. Ela tem... Ela... Ela abre e fecha dos dois lados. Tá vendo? Muito bem. Essa outra aqui, ela só solta. Aí tem essa outra aqui. Tem essa aqui. Tem mais essa aqui. Ou seja, a gente lá foi lá e pegou um monte. Logo que falou... Deixou aí e falou. Se não soltar uma, tem outra pra gente experimentar ali. Beleza? Então é isso aí, moçada. Às vezes os filtros grudam, moçada. Acontece isso aí do filtro grudar. Como eu estava falando pra vocês, eu estou meio filosofando nessa parte aí, porque o problema nunca é o problema em si. Geralmente o problema está na solução. Entendeu? É a solução. Ou que ela não é negligenciada, ou ela é mal elaborada. Ou de forma displicitamente elaborada. Não deixa de ser mal elaborada. Portanto, problemas acontecem. O que nós temos que focar sempre é na solução dos problemas e soluções edificantes. Soluções bem planejadas. Portanto, o fato do óleo do filtro pegar ali na travessa é um problema. O problema é se deixar assim. Entendeu? Daqui a pouco vocês vão ver o milionário dando o talento da travessa ali. Combinado, moçada do BDA. Mr. High Look. Deixa eu ficar de longe, moçada. De longe. Deixa eu ficar meio longe. Pra não atrapalhar o maestro milionário. Olha o cabelo dele, coitado, moçada. Moçada, ele falou agora que não corta essa barba nem... Nem pro 10. Não, primo? Não. Olha lá, moçada. Olha o detalhe. Apertando com a mão. Tá vendo? Apertando com a mão e com o estupro, moçada. Por quê? Porque filtro, moçada. Filtro, você aperta com a mão, tá? Filtro ali, você aperta com a mão. Certo? Com a lixa, com o jornal, algo que apoie. Beleza? Então é isso aí. Olha lá, moçada. Oscar Go is Best Picture is Two. And the Oscar for Best Picture is presented to... Aí, moçada. Quando vocês tiverem com a Hilux, um barulho gemendo na frente... Como é que é barulho, Pim? Miau, 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 miau lugar ali, no defletor no defletor do detetor dianteiro bem aí, do semestre, nesse lugar aí, aí no protocolo águia a gente já passa, olha lá olha lá moçada, já lubrifica ali tá vendo? a gente já sabe que ali é fonte de ruído pro cliente não se incomodar com esse ruído, logo logo ele fala, ah ficou um ruído, vai aparecer um ruído a gente já a gente já lubrifica a fonte desse ruído e deixa no style, beleza moçada? Olha lá ele tirando, olha lá o milionário limpando o chassi, como eu falei pra vocês tá vendo moçada? é isso aí moçada o problema é sempre a solução quando você analisar essa frase essa frase que é paradoxal essa frase que é um contrassenso lógico o problema é a solução você vai começar a entender melhor as coisas o problema geralmente está na solução que as pessoas optam o caminho que as pessoas optam para solucionar seus problemas aí que está o grande problema beleza? olha lá moçada o milionário tá levando lá no lavador agora os peitos de aço vai lavar os peitos de aço para colocar de volta da caminhonete moçada em modéstia à parte esse é o nosso protocolo tá? é o nosso protocolo a gente faz isso em todas as caminhonetes os inscritos que vieram aqui viram com os próprios olhos muitas vezes eu nem filmando e o pessoal trabalhando dessa maneira aí beleza? moçada aqui ó vocês sempre querem saber a quilometragem muito bem moçada 125.591 125.591 certo? muito bem vamos fazer essa a revisão o filtro pressurizado eu vou começar a trocar com 150 mil nossas caminhonetes quando é 150 mil já vou falar precisamos trocar o filtro pressurizado e isso eu preciso de dois dias para fazer esse serviço aí nessa troca do filtro pressurizado já vai ter um pacote águia troca do filtro descarbonização limpeza do tanque combinado? serviço Top Gun né? serviço Top Gun revisão Light Hilux 2017 pacote águia de serviços olha o protocolo águia lá no milionário moçada olha o peito de aço este é o milionário moçada o Mr. Hilux olha aí peito de aço limpo lavado no lugar soltou o óleo soltou o filtro tirou o pediácio não é tão mas não tem um buraco da bala aí para passar? esse não tem né não tem que tirar mesmo tá moçada? tem que tirar o pediácio mas já tira para lavar os dois logo né moçada já tirou um lava os dois porque até quando tem aquele buraco ali para soltar o óleo geralmente pega no peito de aço beleza moçada então é isso aí com o pediácio limpo agora voltando para o carro a gente continua com o serviço na parte de baixo da revisão que consiste agora na checagem da suspensão como eu vou dizer para vocês vai ser lubrificado esse cardam freios vão ser regulados fazer toda a parte de checagem de índices de segurança beleza moçada? e vou resumir com duas palavras parabéns olha moçada o milionário recolhendo a bomba de engraxar significa que ele pegou e fez a lubrificação das cruzetas com graxa azul moçada olha lá tudo lubrificado engraxado checado viu a diferença aí moçada? tudo lubrificado agora 100% olha lá agora ele está no freio traseiro está regulando o freio traseiro como já olhou e viu que a espessura da sapata está boa é só regular a gemela só para saber a espessura da sapata você tira esse tampão aqui para regular é o tampão de cima beleza? o tampão lateral aqui vê a espessura o tampão superior ali você regula e o milionário já está agarrado na orelha o Leônidas o rei Leônidas do Esparta ele fica alegre não dá para ver a boca dele aqui olha lá olha lá está rindo viu? ele começou a gritar aqui dentro da oficina isso é Esparta tem aquela parte que ele chuta o cara lá? ele fala isso é loucura isso é Esparta loucura isso é Esparta revisão light serviço protocolo águia moçada moçada é aqui agora com a camionete baixada o milionário vai fazer a remoção dos alojamentos do filtro de ar olha como o filtro de ar chega aqui moçada tira um pouquinho a mão aqui de cima só um momento aqui ó o filtro de ar chega dessa maneira aqui vocês estão vendo percebam como ele chega e daqui a pouco quando voltar para receber o filtro novo pode continuar muito obrigado milionário e aqui o filtro de combustível também vai passar pelo protocolo de limpeza protocolo águia de limpeza de filtro moçada certo? o filtro de alta pressão ou pressurizado vocês já conhecem tá vendo esse vídeo aí que apareceu esse card no canto da tela muito bem a gente trocando o filtro pressurizado de uma Hilux também em 2017 ele fica nessa região aqui lá embaixo da tubagem então a gente vai remover o alojamento do filtro de combustível o alojamento do filtro de ar para efetuar o protocolo águia na revisão light da Hilux 2017 a famoso modelo tubarão em na em 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 Se inscreva no canal. Olha como é que a parte interna do alojamento do filtro de ar fica antes do protocolo Águia. Aqui na nossa empresa, na nossa oficina, a gente entende que botar um filtro de ar novo num ambiente como esse, não é prudente. Condena a vida útil do filtro e tudo. Olha só. Tá vendo aqui, moçada? Isso aqui é a parte superior. Olha aqui a diferença, moçada. Essa parte aqui, essa parte, é a parte que capta o ar da atmosfera, certo? Aí o ar é filtrado aqui e aqui ele vai pro motor. Olha a diferença desses ambientes. Essa tampa da direita é a tampa que o ar tá filtrado já e entra no motor. E a tampa da esquerda é a câmara que capta o ar atmosférico. Olha a diferença, moçada. Olha a diferença e a importância de fazer manutenção correta, de trocar um filtro de ar. Pra manter sempre assim, moçada. O ideal é que esteja assim, ó. Você tira fora e tá assim, ó. Beleza? A gente vai, limpa essa tampa aqui, lava as duas tampas, lava o conjunto, né? Esse módulo que faz o filtro de ar. Coloca o filtro de ar e coloca no lugar, beleza? Vamos lá, então. Aí, moçada. Como eu falei pra vocês, o óleo aqui dessa Hilux é o 530, tá vendo? O Muso tá tirando em 8 litros, né, Muso? Olha lá, já tá 4. Vamos mandar bala, Muso. Ó, moçada. Aqui, ó. Esse é o nosso bujão. 530, certo? E a Hilux vai o óleo 530 de 2016 e em diante, beleza? Óleo novinho. O carrinho desse tambor, moçada, ainda estamos fazendo. Tá fabricando ainda. Só que a gente não teve tempo de terminar, mas a gente vai terminar o carrinho desse tambor aí. Olha lá, moçada. Óleo novinho saindo na bica. 8 litros, moçada. 6. Olha lá. Tá de cabeça pra baixo ali, ó. Mas dá pra ver, ó. 6. 6.9. 7. Tá lá, já vai chegar no 8. Olha lá, 8 litros. Vamos ver se tá regrado a nossa bomba, moçada. Vamos conferir agora aqui no balde regrador. Vocês viram ali, 8 litros. Mostra aqui de novo, Muso. Mostra aí de cabeça pra cima, assim. Aí, olha lá, Muso. Ó, moçada. 8 litros, certo? Muito bem. Vamos ver aqui no balde regrador aqui. Olha lá. Vira pra lá aqui, moçada. Olha só, moçada. Tá até um pouquinho assim. Não. Tá... Exatamente 8 litros, ó. Olha lá, moçada. Exatamente 8 litros, moçada. Top, né? Esse balde aqui não mente, moçada. Esse não mente. Olha lá, moçada. 8 litros ali, olha lá. E 8 litros no relógio. Muito bem, Muso. É isso aí, moçada. Foi até bom a gente fazer isso aí pra gente fazer uma ferida, né? Esse balde aferidor. Não é balde regrador. Balde regrador. Era um amigo meu que trabalhava com o posto comigo. Aí ele falava, pega o balde regrador lá. Regrador. De regra. Não, é balde aferidor. Aquele ali. Ou do leiteiro, né? Também conhecido como balde do leiteiro. Com 8 litros. Beleza, moçada? Então é isso aí. 8 litros certinho. Vamos adicionar na Hilux. Naquele momento transcendental da revisão automotiva. Que é o abastecimento de óleo no motor. E o abastecimento de óleo no motor. E o abastecimento de óleo no motor. E o abastecimento de óleo no motor. o alojamento do filtro de ar pronto olha como ficou após o protocolo águia lembrando que essa é a câmara inferior aonde capítulo ar atmosférico mas ainda assim a gente limpa toda aquela sujeira que se acumula devido ao uso e deixa desta maneira higienizado agora o milionário vai colocar de volta ao filtro de ar novo moçada é muito bom tá aqui o a capa superior também devidamente higienizada e estamos a deixar o protocolo águia higienização total dos alojamentos dos filtros tanto de ar quanto de combustível e aí moçada protocolo águia seguindo pessoal fala que repito muitas coisas avançada será que é verdade pois é o alojamento do filtro o filtro combustível também foi removido agora foi lavado higienizado mas não é mais que lavado e higienizado aí o misto e rai luca masada olha o talento dele na trocar o filtro masada olha a limpeza a sepsia moçada acabou de chegar do lavador olha aí é incrivelmente limpo mas a ver este é o milionário masada e fechado agora ele vai secar né e aí e aí e aí e aí e olha a meticulosidade do milionário passando uma vaselina ali ó no alojamento da junta falava passando também ali na guarnição uma vaselina eu tenho uma potinho no carrinho dele ó para encaixar as vidações tá vendo colocou ali mostrado um serviço top gun no sábado lá serviço top gun é ó que você como ficou o alojamento vocês lembram opa vocês lembram como tava antes que eu mostrei Agora depois do serviço feito, no pacote Águas de Serviços Revisão Light, fica desta maneira aí, trocado desta maneira. Filtro novo, ambiente higienizado, montado. É um serviço Top Gun, Revisão Top Gun. Parte do motor pronta, filtro de ar novo, filtro de combustível novo, instalado, óleo do motor abastecido, tudo pronto moçada. Filtros que foram trocados aqui, filtro de cabine também trocado, portanto estamos na reta final da revisão pacote Águia, de revisão Light. A revisão preventiva, a revisão de troca de óleo moçada. Troca de óleo aqui na Águia Automecânica, aqui na Águia Automecânica 4x4, é executada desta maneira que eu vos apresento aqui agora, nesta belíssima Hilux 2017. É assim que a gente troca o óleo aqui, em todas as caminhonetes de qualquer marca moçada. Esse é o nosso protocolo, beleza? Muito bem moçada, como é o serviço Top Gun. E assim, com todos os compartimentos de filtros limpos, está pronta a revisão Light aqui na Águia Automecânica, ou a famosa troca de óleo. A nossa troca de óleo é assim. Para você que é no nosso canal, que está buscando onde revisar ou como revisar a sua Hilux, aqui na Águia Automecânica 4x4 de Sinop, você acabou de assistir a nossa maneira de fazer uma troca de óleo, de fazer uma revisão de item de segurança e já conferir o carro inteiro. Gostou? Então, a caminhonete é essa aí, ó. Esta é a Hilux, que acabou de terminar a revisão, certo? O item indispensável de controle de manutenção, sem dúvida alguma, é a etiqueta de troca de óleo. Olha aí, a nossa etiqueta de troca de óleo. Caminhonete com 125 mil, dia 26. Próxima troca, 135 mil. Óleo para 10 mil quilômetros, beleza? Todos os filtros novos. E assim, a gente termina este vídeo mostrando para vocês a troca protocolar de óleo aqui na Águia Automecânica. Águia Automecânica 4x4. Beleza, pessoal? Beleza, moçada do BDA? Gostou desse vídeo? Gostou dessa revisão aí? É assim que a gente troca o óleo aqui, beleza? Traga seu carro até aqui, traga sua caminhonete até aqui. Faremos para você um serviço como esse, um serviço top gun. Você já troca o óleo e já revisa sua caminhonete, beleza? E assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E para encerrar com aquela classe A lá no topo, a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal de atleta tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever, quando vai tocar as notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Águia auto-mecânica 4x4. É o Messias. Vamos lá ver na sala de justiça se é o Messias? Vamos lá. Vamos lá na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Ver se é o muso que está dando pancada. Vamos ver? Vamos ver se é o muso que está dando pancada. Olha quem está dando pancada. Dá uma olhada. Quem está dando pancada aqui? Ô muso, vocês ficam dando pancada só para vir aqui e fazer o vídeo. É isso aí. Abraço, Gonçalo. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho